Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre COVID e alteração na tireoide. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Tati que me mandou através das redes sociais onde a Tati fala o seguinte, doutor, infelizmente eu tive COVID ano passado e depois disso a minha vida mudou fiquei com dor de garganta e ouvido por meses, ansiosa, dormindo mal e um cansaço insuportável agora recentemente descobri que minha tireoide está desigulada, estou com muita queda de cabelo, me ajuda? Tati, eu não tenho como ter certeza do seu diagnóstico, porque não estou te examinando, nem vendo os seus exames mas pela sua história, pode ser que você tenha tido uma coisa que nós falamos de tireoide pós uma infecção viral A tireoide subaguda ou tireoide pós uma infecção viral, ela está relacionada a vários vírus, inclusive ao SARS-CoV-2 que leva à doença COVID-19, que pode levar a uma inflamação na região da tireoide que gera dor, podendo não irradiar para o ouvido, onde ocorre uma liberação excessiva de hormônios tireoidianos na circulação Essa liberação de hormônios excessivo na circulação pode levar a um quadro compatível com ansiedade, insônia, irritabilidade, fadiga inclusive também, posteriormente, levar a uma deficiência de hormônio tireoideano, levar a um hipotireoidismo podendo ser transitório ou até mesmo permanente, dependendo de cada caso Nos últimos meses, vários estudos estão sendo publicados chamando a atenção da relação entre o COVID-19 com alterações na tireoide E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o SARS-CoV-2, ele entra dentro do seu corpo através de um receptor chamado de ECA2 Esse receptor, ele está hiper expresso em algumas situações, como por exemplo, pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão em pessoas mais idosas, mas ele é hiper expresso em alguns órgãos, como por exemplo, o pulmão e a tireoide Por isso que estão se chamando muita atenção da relação entre a infecção do COVID-19 com distúrbios da tireoide E o que acontece? O que acontece? Que o próprio vírus, ele pode ter uma ação na própria tireoide, levando a uma inflamação ou no eixo hipotálamo-hipófise-tireoidiano ou a hiperinflamação que ocorre em alguns casos, principalmente nas formas graves devido à liberação excessiva de interleucina 6 e TNF-alpha Isso também pode gerar um distúrbio da função tireoideana principalmente diminuindo os níveis do hormônio ativo, como por exemplo o T3 Então a infecção por COVID-19 pode levar a algumas alterações na tireoide como por exemplo a tireotoxicose, que seria excesso de hormônio tireoideano geralmente ocasionada pelo excesso de liberação de hormônio tireoideano devido à inflamação que ocorre na tireoide, uma tireoidite mas também pode levar a um hipotireoidismo sendo um hipotireoidismo, que seria a deficiência do hormônio tireoideano podendo estar relacionado diretamente um hipotireoidismo primário, ou seja, da própria tireoide ou do eixo que regula o hormônio tireoideano como por exemplo o eixo central, o eixo hipofisário E existe uma outra situação que chama síndrome do eu tireoideo doente que geralmente está relacionado à hiperinflamação devido aos fatores da interleucina 6, do TNF-alpha e do estresse oxidativo que leva a uma disfunção tireoideana fisiológica devido a um estado hiperinflamatório Estudos sugerem que essas alterações tireoideanas podem ser bem frequentes Um artigo publicado por um grupo italiano analisou 287 internamentos consecutivos onde foi demonstrado que pelo menos 20% dos pacientes tinham alguma alteração tireoideana de tireotoxicose e pelo menos 5% dos pacientes apresentavam hipotireoidismo durante o internamento por Covid-19 eram pacientes que não eram extremamente graves eles não estavam na UTI mas eram pacientes que necessitavam de internamento ou seja, sugerindo que essas alterações podem ser bem comuns se for bem investigado E qual então seria o tratamento da tireoidite pós uma infecção viral como por exemplo o caso que parece ser o da TAT O tratamento, por exemplo, para dor na região cervical na dor na região tireoideana geralmente é com o uso de anti-inflamatórios porém ser anti-inflamatórios não esteroidais como por exemplo o AS ou também até mesmo o uso de anti-inflamatórios esteroidais como por exemplo os corticoides com uma efetividade boa ajudando muito nesse incômodo que ocorre na região cervical E já muitas vezes a tireoidite ela tem uma fase de hiperliberação de hormônio tireoidiano onde você tem que usar alguns medicamentos que para conter esse estado hiperadrenérgico que gera geralmente insônia, atacardia, irritabilidade e posteriormente tem uma fase que geralmente ocorre um hipotireoidismo que muitas vezes tem que fazer uma suplementação de hormônio tireoidiano nessa segunda fase porque essa fase pode ser transitória ou permanente já em relação à queda capilar tanto o excesso de liberação tireoidiana como a falta de hormônio tireoidiano pode contribuir para a queda capilar outro fator que pode contribuir muito para a queda capilar é que todo o estado pós-infecção todo o estado hiperinflamatório gera um consumo excessivo de micronutrientes como por exemplo vitaminas e minerais um exemplo ferro, zinco, selênio, cobre, vitamina B12 outras vitaminas do complexo B e é muito importante se isso está te incomodando muito é você fazer a checagem dessas vitaminas que a suplementação dependendo pode ser necessária também para te ajudar a melhorar esse processo de queda capilar então é isso pessoal o covid-19 pode estar relacionado com os distúrbios tireoidianos mais comumente leva a uma tireoidite podendo levar a uma tirotoxicose mas também a outros distúrbios como por exemplo o hipotireoidismo parece não ser tão incomum os distúrbios tireoidianos se for bem investigado você sempre vai precisar do auxílio de um médico para analisar todo esse processo e assim minimizar os efeitos de uma possível alteração tireoidiana até a próxima e muito obrigado e aí 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 e aí